O vereador de Bragança Paulista, Eduardo Simões, foi acusado de importunação sexual nesta semana. A vítima é uma mulher de 31 anos, funcionária pública. Ela exerce o cargo de assessora de departamento junto à Secretaria de Habitação. Segundo o relato da mulher, registrado em boletim de ocorrência, na terça-feira, dia 27 de julho, o crime teria acontecido. Ela contou que estava andando pelos corredores da Casa de Leis, quando se deparou com o vereador Eduardo e seu assessor pessoal. Por educação, ela os cumprimentou quando foi surpreendida pelo vereador, que a segurou pelo braço esquerdo e deu um tapa em suas nádegas. E ainda a ofendeu com palavras chulas. A vítima ainda relatou em BO que as investidas do parlamentar já teriam acontecido neste ano anteriormente. Entramos em contato com a Câmara dos Vereadores para falarem sobre a acusação, mas até o momento não obtivemos respostas da assessoria. E acaba de chegar, três minutos atrás, 17 horas e oito minutos, uma resposta da Câmara Municipal. Então vamos lê-la aqui para vocês. Em relação à notícia de importunação sexual feita contra o vereador Eduardo Simões, a Câmara Municipal de Bragança Paulista informa que todas as ações previstas na Resolução 8-2010, que instituiu o Código de Ética e Decoro Parlamentar serão tomadas. A Casa Legislativa possui comissão de ética e decoro parlamentar formada pelos vereadores Fabiana Alessandri, Miguel Lopes, Missionária Pocaia, Rita Leme e Tião do Fórum. A Câmara Municipal de Bragança Paulista reitera que todas as ações cabíveis serão tomadas e que o acusado terá garantia ampla de defesa. A Casa Legislativa não compactua com nenhum comportamento ilícito de seus membros, sejam vereadores ou servidores. Então agora a gente espera que a Câmara dos Vereadores não faça o mesmo papelão que fez ao longo do ano passado, né? Quando um vereador do outro mandato foi surpreendido, vamos falar assim, durante uma transmissão online, fazendo, vocês lembram, cheirando uma calcinha. Pois é, esse vereador na época alegou que tinha ganho a calcinha e que aquilo se tratou de uma brincadeira. Isso durante uma sessão, quer dizer, inadmissível, tomara que agora a Prefeitura, a Prefeitura, perdão, a Câmara dos Vereadores de Bragança Paulista tome, através desta Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, que inclusive, olha, é composta pela maioria de mulheres, tome as medidas cabíveis e não passe a mão na cabeça do vereador, seja ele quem quer seja, né? Seja da situação ou da oposição, o fato é extremamente sério, deve ser apurado e punido se for o caso. Obrigado.